E aí Obrigado, valeu irmão Ha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada A quem fala é o Eduardo do canal Full Speed Brasil Chegando e mostrando pra vocês O encontro motociclístico de Tietê, São Paulo Encontro organizado pelos abutres Muito bem organizado, já é o décimo nono ano Obrigado Décimo nono ano, então é tradicional, né pessoal Mostrando um pouco as naves pra vocês Aqui a Praça de Alimentação, logo na frente ali o palco Chegamos Vou mostrar um pouco e dar uma panorinha pra vocês Aqui do lado uma BM Outra ali atrás Então tem motos esportivas, motos naked E muita moto custom Legal, show de bola Sucesso Parabéns aí pelo pessoal que tá organizando E que o evento continue nos próximos anos também, né? Eu sempre estou presente e esse ano não pude deixar de vir Ha! Quem gostou dá um like aí, galera Eu faço porque eu amo o mundo do motociclístico Tento passar pra vocês A filosofia Dicas Um pouco, né? Um pouquinho desse nosso mundo Valeu? Se inscrevam e acompanhem os próximos vídeos Full Speed Brasil Olha só Show de bola, hein? Tá vendendo? Linda, hein? Parabéns Vou passar o link pro seu Dele? Show Parabéns Parabéns